Não pisa no Jordan, que isso foi caro, se tu não me ouvir eu vou ter que atirar Só com a minha glã, deixa ela cantar Não pisa no Jordan, que isso foi caro, se tu não me ouvir eu vou ter que atirar Só com a minha glã, deixa ela cantar Eu tô fumando essa porra de blunt, tomando codente, eu tô com o meu suar Tipo Michael A. Lenda eu vou virar, eu tô fumando essa porra de blunt, tomando codente, eu tô com o meu suar Tipo Michael A. Lenda eu vou virar, te afundei na dor, fiz o nível, prata no menu, jito é brilho Desde o domingo, tipo um menino, eu sou faixa preta tipo Ryu, vena pequena Vários kings, assina Jordan, nossa vena vem